Eu sou Amanda, professora da UFCA, Universidade Federal do Cariri, do curso de Engenharia Civil e sou uma mulher lésbica. No mês do orgulho LGBTQIAPN+, muitas letras para trazer as nossas vivências, venho aqui falar da minha experiência quanto mulher lésbica no ambiente universitário, no ambiente da pesquisa, no ambiente sindical e reforçar sobre como é ser e ocupar esses espaços nesse lugar, nesse lugar de fala, nesse local. Hoje eu tenho a percepção de que por muito tempo havia preconceitos reais e preconceitos velados que estavam associados a muitos elementos do fato de não falar abertamente, não conversar sobre, não se sentir reprimida e não ter a liberdade de viver a minha sexualidade nos meus espaços de trabalho e pesquisa como uma pessoa heterossexual, por exemplo, teria essa possibilidade. E a partir do momento em que a gente começa a vestir a camisa, a segurar a bandeira e a se sentir orgulhoso de ser quem é, a gente consegue passar a perceber que é um espaço político. A gente acaba misturando muito com os nossos afetos, com as nossas vivências pessoais e acaba trazendo também essa representatividade política. Então, quando se fala em sala de aula abertamente sobre isso, ou em um ambiente de pesquisa, trazendo uma vivência pessoal nessa perspectiva, acaba abrindo a possibilidade para que alunos, alunas, pessoas que estejam ali inseridas nesse grupo consiga se visualizar e tenha uma figura, alguém como uma pesquisadora, uma professora, uma orientadora, para se espelhar ou para se visualizar, algo que eu particularmente na minha época de graduação não tive. Então, a ocupação desses espaços, levantar a bandeira, correr pelos nossos direitos e principalmente o mês do orgulho, é justamente a gente ter essa visão de que, apesar dos preconceitos, a gente se orgulha muito de ser quem somos. Então, é um mês em que a gente deve celebrar o fato de ser quem somos e trazer isso para todos os espaços, sejam eles a universidade, a pesquisa e o espaço sindical também. Hoje, ocupando a diretoria da Adulce, eu tenho essa visão de que é muito importante também trazer essa bandeira para a representação do sindicato, então faço parte da diretoria hoje e essa vai ser uma das minhas bandeiras, também visualizando pela necessidade de termos essa representatividade também no espaço sindical. Então, no mês do orgulho LGBTQIAP+, a campanha desse ano, queremos direito por inteiro, não pela metade, eu quero trazer a mensagem de que nós também queremos ocupar os espaços por inteiro, não pela metade. Ocupar os espaços universitários, ocupar os espaços de pesquisa, ocupar os espaços de gestão das universidades, ocupar os espaços dos sindicatos, das lutas, das políticas, enfim, para que a gente consiga avançar cada vez mais para uma universidade mais plural, uma sociedade mais plural, mais diversa e com menos preconceito e com mais representatividade da nossa sociedade. Obrigado.